Tá tudo errado Até o que você não vê Pensar direito No que quer ser Quando crescer Acho tudo chato Chega de autorretrato Deixa de lado O que não serve Será que isso é de verdade? Será que isso é liberdade? Se eu não abri meus olhos É que consegue errar Aqui não dá Pelo telescópio dá pra ver Que tem outra rota Bem melhor E a luz depois de isso acontecer Tudo vai ser de sofrer Afogar ao meu olhar Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto